Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. É muito bom estarmos aqui reunidos, aprendendo mais ainda sobre esta obra. Estamos falando da intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo, nós já falamos nos programas anteriores sobre os processos. Hoje entraremos num outro tema, que são os convulsionários. O que será que é isso? Um tema diferente, mas é muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Pegue seu livro dos Espíritos, pegue as suas anotações e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá, olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos. É muito bom estarmos estudando esse livro dos Espíritos, pergunta por pergunta. E você que nos acompanha há tanto tempo, podendo participar conosco. Não se esqueça que apesar de estarmos gravando os programas, você pode tirar suas dúvidas, pode enviar e-mails para a TV Mundo Maior e a nossa produtora Regina Prata fará esses e-mails chegarem até nós e nós utilizaremos suas dúvidas em nossos programas. Às vezes nós já fizemos inclusive programas só de respostas a perguntas, a comentários dos nossos telespectadores. Então, nós temos essa equipe maravilhosa, que eu já citei aqui a produtora Regina Prata, mas também tenho que citar os outros dois heróis da resistência. Aqui o nosso Rogério Palma e o Jefferson Carvalho. Não é mesmo, Solange? É isso mesmo, graças a essa equipe você recebe tudo, com qualidade de áudio, vídeo, as imagens. Então, é muito bom, não é? Vamos aproveitar, porque as coisas boas nós temos que desfrutar e aprender e essas informações do plano espiritual estão aí, do plano espiritual superior para nós. É o nosso consolador prometido que vem através do livro dos Espíritos. E nós já podemos iniciar, então, com o slide número 1, aquele slide que nós abrimos o programa, traz aquelas imagens, vocês estão vendo agora, as imagens das pessoas encarnadas, não é? E de como o plano espiritual acaba influenciando o mundo corpóreo. Nós vemos os Espíritos envolvendo os encarnados e aqui, de forma negativa, você vê quando as pessoas estão bebendo ou fumando, os Espíritos que se aproximam e inalam essas emanações, não é? Dos encarnados, ou seja, de uma forma negativa ou de uma forma positiva, quando a gente vê no slide do meio, como é bonito ver a presença de mentores espirituais nos intuindo, nos auxiliando, emanando de si essas vibrações tão bonitas, tão belas. Então, esse é o slide primeiro e nós podemos dar continuidade, André? Ou você quer comentar alguma coisa? Sim, sim. Não, não, vamos para frente. Nós vamos começar o tema convulsionários. Algumas pessoas têm a ideia da convulsão como sendo um processo de doença, um processo mórbido, pessoas que sofrem ataques ou epilepsias ou outros tipos que entram naquilo que se chama convulsão. Então, elas babam, elas escorrem pela boca um líquido, ou elas caem, batem a cabeça, ou elas estremecem. Esse estado convulsionário que demonstra uma instabilidade neurológica, atualmente é comum, é conhecido como uma coisa que é própria de determinados tipos de enfermidades. Porém, Kardec está usando este termo também lá em 1857, com uma ligação a um estado alterado de consciência interessante. Você vai ver no primeiro, no slide número 2, uma definição do convulsionário que Kardec está apresentando para nós. A imagem à esquerda é de François de Paris. Ele é um sacerdote, um diácono que vivia em Paris. E nós vamos explicar mais para frente um pouquinho do que é que ele está tratando. E você vê à direita, no texto, que convulsionários tem uma explicação. São fanáticos franceses do século XVIII, em que a exaltação religiosa produzia convulsões. Durante estas convulsões, esses estados anômalos, eles tinham a faculdade de resistir a pancadas ao corpo. Batiam neles, eles não sentiam nada. Falavam línguas ignoradas, que eles não sabiam, que eles não tinham aprendido. Tinham facilidade de ler pensamentos. E quando eram postos em contato com doentes, experimentavam as dores desses doentes, nos mesmos lugares em que os doentes se encontravam enfermos. Então, você vê que é um estado alterado, um estado de consciência estranho, anormal, durante o qual algumas sensações estavam muito alteradas, não havia explicação para aquilo. E o que tem a ver esta imagem deste diácono de Paris? Você vai na revista Espírita, eu tenho aqui este exemplar de uma coleção antiga. Muitos conhecem esta coleção da revista Espírita. Ela tem o conjunto de todas as revistas publicadas por Kardec. Quando você vai na revista Espírita de 1859, ela é construída mensalmente. Então, ele reúne todos os meses daquele ano e elaboram, então, uma publicação única, como um livro. Kardec mensalmente fazia referências a diversas coisas interessantes que aconteciam no mundo. No mundo invisível, no mundo visível, as relações. E ele conta em novembro de 1859, esta situação do diácono François Paris. O que aconteceu com ele? Ele era um homem simples, que tinha uma herança de um pai importante, mas ele renuncia a essa herança e ele vai viver modestamente. Ele se torna um fabricante de meias, porque ele se agrega a uma religião, a religião católica, ele entra no mosteiro e ele fabrica meias para os pobres. Ele se flagela, ele se exige, como antigamente as pessoas costumavam fazer para demonstrarem sua fé em Deus, livrando-se dos apegos do mundo. Ele não tinha, assim, muito poder intelectual, não era um intelectual famoso, mas ele era muito devotado aos miseráveis. Ele, então, viveu de uma forma modesta, de uma forma simples e ele morre cedo. Ele morre com um pouco mais de 30 anos e ele, o seu irmão, que era um homem, portanto, mais abastado do que ele, porque ficou com a herança do pai, o seu irmão mandou construir um túmulo num pequeno cemitério da igreja de Saint-Médard, uma igreja que tem em Paris, existe até hoje. E as pessoas que iam lá, iam rezar em agradecimento a esse clérigo, esse François Paris, que havia morrido e tido o seu corpo sepultado nessa pequena comunidade de cemitérios próximo da igreja de Saint-Médard. É no terreno da igreja. Era costume que os fiéis daquela congregação fossem sepultados, ainda mais os cônigos, os padres, os ligados a isso, a essa igreja. Eles iam, então, fazer orações ali em agradecimento. Outros iam lá, alguns ricos, eles tinham sido edificados, eles tinham aprendido coisas boas com ele, também iam lá. E ali começaram a acontecer certas curas. Já fazia 10 anos que ele tinha sido enterrado nesse cemitério. Mas começaram a acontecer curas que pareciam maravilhosas, convulsões que eram consideradas perigosas ou ridículas. E essa é a carta que Kardec recebeu, está lá na Revista Espírita. A autoridade legal, na época, foi obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério. Em 27 de janeiro de 1732, o rei Luís XV mandou fechar o cemitério. Então, esses entusiastas da fé, passaram a realizar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono, Paris, foi o túmulo do jansenismo, uma corrente política da época. Mas algumas pessoas viam nesses fenômenos o dedo de Deus. E ainda mais se ligavam a essas seitas que produziam tais maravilhas. Entre os fenômenos estranhos, está aqui na Revista Espírita, que aconteciam, que os convulsionários de São Medar citavam, estavam o quê? Primeiro, a faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados. Segundo, a de falar em línguas ignoradas ou que eles já tinham esquecido. Terceiro, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, sobre os males da igreja, sobre o fim do mundo. E outros tinham a faculdade de ler pensamentos. Colocados em contato com os doentes, eles sentiam as dores destes nos mesmos lugares. Era muito frequente ouvi-los falando sobre diversos e predizendo diversos fenômenos que eram anormais, que iriam sobreviver no curso de suas doenças. A insensibilidade física, o não sentir dor pelo êxtase, deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazer sofrer todos os detalhes da paixão de Cristo. E estas vítimas, o fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, elas pediam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de Grande Socorro. Termina Pauline Rolande, que escreveu a carta, dizendo A cura dos doentes se operava pelo simples toque na pedra do túmulo, ou pela poeira que encontravam em volta e que tomavam com qualquer bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Estas curas, que foram muito numerosas, são atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência. No fundo, incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que atribuí-los. Olha só que interessante. Estes são, então, os convulsionários. Você vê a cena que Kardec leva ao livro dos Espíritos, perguntando aos Espíritos aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o nosso querido Rogério vai colocar o slide 3, só para fazer a referência, para as pessoas poderem ver de onde nós tiramos isto. E, tanto em novembro quanto em dezembro de 1859, na revista Espírita, Kardec faz referência àquilo, porque ele invoca depois, na reunião mediúnica, ele invoca o próprio François Paris, perguntando o que estava acontecendo. E depois o Espírito de São Luís, ou melhor, acho que São Luís ou São Vicente de Paula, que vem para... São Vicente de Paula, vem explicar algo sobre também estes fenômenos. Então, aí você vê a tela onde está a revista Espírita, um dos trechos que eu li aqui está aqui, também colocado para você ver. E agora nós vamos para o slide 4, o número 4. Antes de entrar no slide 4, porém, Solange, você entendeu a história aqui que o Kardec contou? Entendi, achei que é uma história bem interessante, porque a gente, pelo menos eu nunca conhecia, não é? É dessa história da revista Espírita. Eu achei que ficou bem interessante, mas Kardec vai trazer ainda os questionamentos ligados a todos, a esse fenômeno, essa situação em que as pessoas se deixavam, não é? Envolver por essas sensações e essas, enfim, esses pensamentos e tudo mais. Kardec, no próximo slide, no slide número 4, ele faz a seguinte pergunta para os Espíritos. Os Espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sobre o nome de convulsionários? Ou seja, Kardec quer saber, bom, essa situação que estava acontecendo, esses convulsionários, as pessoas que estavam se deixando envolver por tudo isso, Kardec queria saber se os Espíritos exerciam, estavam exercendo algum papel nesse fenômeno dos convulsionários? É, isso mesmo, Kardec agora está interessado, porque apesar de ter se passado isso em 1732, por aí, isso ficou marcado, porque houve uma proibição do rei francês de que essas coisas acontecessem, mas quando você proíbe, você não acaba com o fenômeno, você apenas impede que as pessoas possam ir lá, e como elas não podiam ir lá, o fenômeno se espalhou para que as próprias casas das pessoas. Então, uma vez que isso não teve como ser abafado, isso ficou famoso. E não é apenas ali que aconteceram fenômenos convulsivos, popularmente assim, massificados. Nós vamos então ver Kardec querendo saber, isso aí é da cabeça, invencionir-se ou os Espíritos podem atuar de uma forma que gere isso? Vamos ver então a resposta no slide número 5, que a Solange vai ler para nós. Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo, frequentemente, tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Então, Kardec, os Espíritos dizem a Kardec que sim, por trás desses fenômenos, existem sim, a influência dos Espíritos. Isso acontece da mesma maneira que o magnetismo, o magnetismo das pessoas também, influencia em todo esse movimento. Mas os Espíritos estão dizendo, todavia, existe também o charlatanismo, ou seja, aquela enganação que acaba fazendo com que as coisas não sejam exatamente do jeito que são. Existe um exagero. Então, por isso os Espíritos estão falando. Existe também um pouco desse charlatanismo, que exagera esses efeitos e que fazem com que as pessoas caiam no ridículo. Bom, já que existe a participação de Espíritos, eventualmente, nessas ações, nesses surtos coletivos, Kardec. Agora, a pergunta, na mesma questão 481, você vai ver na tela, a pergunta que nós colocamos aqui como 481A. O slide número 6. De que natureza são, em geral, os Espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Bem, já que tem todas essas coisas, as pessoas se batendo, as pessoas sentindo coisas, as pessoas se envolvendo fisicamente com aqueles efeitos que nós comentamos aqui no começo, de que natureza é aquela entidade que produz isso, que se aproxima dessas pessoas? Elas têm uma natureza santificada, são Espíritos muito elevados? Ele quer saber, para se produzir esses estados convulsionários, quais são os requisitos, que tipo de entidades podem fazer isso? Nós vamos ver a resposta aí, no slide número 7. A natureza desses Espíritos é pouco elevada, ou você crê que os Espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? É uma boa resposta dos Espíritos, não é? Então, nós sabemos aqui, os Espíritos já estão dizendo, quando um fenômeno desses acontece, aquela confusão, não é? Aquela coisa geral, geralmente a natureza dos Espíritos que estão envolvidos nesses movimentos são de natureza pouco elevada. Os Espíritos superiores não se preocupam, não se envolvem com esse tipo de situação. No caso, eles não se divertem, né? Porque é uma coisa até grotesca, parece uma coisa de circo, uma coisa assim descontrolada. Espíritos elevados não se prestam a esse tipo de coisa. Quem gosta de fazer isso, a gente vai ver lá na parte da escala espírita, lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver lá os Espíritos levianos, que são os da penúltima das piores ordens, né? Depois dos Espíritos impuros, vem os levianos, na terceira ordem, dos Espíritos imperfeitos. Você vai ver que os levianos são esses que gostam de fazer bagunça, gostam de responder a tudo, não tem seriedade, eles interferem em tudo, dão palpite, e que as pessoas, quando se referiram a eles, chamaram eles de gnomos, diabretes, trasgos, etc. Essa é a definição que está lá no livro dos Espíritos. Então, veja só, não é a ação de Espírito elevado, eles não são predispostos a fazer estas coisas. Agora, Kardec, então, agora quer saber um outro detalhe, que é o do slide número 8. Vamos lá? Como é que o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Nós vimos que havia milhares de pessoas que estavam testemunhando e vivendo, no relato que foi levado a Kardec, vivendo esse estado, ao ponto do rei mandar fechar o cemitério, porque ele estava descontrolando todo mundo. Então, Kardec quer saber como é que isso pode se alastrar a toda uma população, esse estado anormal, e aqueles que sofrem estas crises, que um esteja ali meio detraqué, meio fora de si, é tudo bem, mas como é possível que uma população, milhares de pessoas, possam sofrer esse mesmo efeito, possam perder esse mesmo controle? Você, a Solange estava comentando comigo, algumas circunstâncias que acontecem no dia a dia, não é Solange? Que também demonstram isso. Ah, sim. Como é que isso pode acontecer num grupo de pessoas? Aquilo que a gente estava falando, que eu estava buscando exemplos. E um exemplo que me veio à mente são essas torcidas de futebol, em que a gente vê essa, né, de repente a torcida está alegre, está feliz, está tudo bem, mas às vezes começa a dar alguma confusão, um começa a querer xingar daqui, xingar de lá, e começa a quebrar as coisas, a hora que você vê uma situação que estava controlada, de repente perde o controle e todo mundo começa a quebrar as coisas, quer dizer, um se contamina com aquela sensação do outro, com aquela raiva do outro, e assim parece que a massa, né, a massa, ela adquire uma personalidade própria, a massa se movimenta e faz coisas que muitas vezes um único indivíduo não faria sozinho. Então existe essa ligação magnética, mental entre eles. E essa lembrança da Solange é muito adequada, porque isso não acontece somente no jogo, isso acontece antes do jogo, isso acontece depois do certame, seja do que esporte for, você sai do jogo, se o seu time perde, você vê aquela massa destruindo tudo pelo caminho, lixeira, chutando porta de garagem, arrebentando tudo que ele encontra. Se o time ganha, é na felicidade então que eles fazem a mesma coisa, eles quebram garrafa, eles quebram um vidro, eles acham que eles têm o direito de fazer qualquer coisa porque o time ganhou. Ou seja, é uma coisa insana que não se explica normalmente, porque essas pessoas que estão ali são pessoas que trabalham normalmente, são chefes de empresa, são funcionários públicos, são pessoas que estão vivendo uma vida normal fora dali. Mas que naquele momento, parece que, vamos dizer assim, baixou o capeta no cara, apesar de a gente saber que não é bem assim, a gente vê como que essas coisas podem acontecer. E agora a gente vai para a questão 482, no slide 9, a questão não, a resposta a essa pergunta que o nosso querido Rogério vai pôr para nós na tela. Aí está, olha que interessante, é aquilo tudo que nós estamos comentando aqui com os exemplos que a Solange deu. Efeito simpático. O simpático, você começa a dar risada num lugar, daqui a pouco está todo mundo rindo, sem saber porquê. Estão rindo de você, estão rindo da sua maneira de ser, daquilo que você está pensando e está dando risada, uma gargalhada, é aquele povo todo gargalha. Alguém abre a boca de sono. Daqui a pouco a Solange vai abrir a boca também. Daqui a pouco o outro vai abrir a boca também. Você vê que há uma contaminação. As disposições morais, ele disse aqui, elas se comunicam mais facilmente em certos casos. E isso não é desconhecimento, isso não é do desconhecimento das pessoas, porque existe nesse instante uma inclinação coletiva e as entidades que se simpatizam com esses comportamentos que geram mais estímulo, vamos dizer, mais gasolina na fogueira. Tem os que são, os que encarnados gostam daquilo e tem os que desencarnados querem fazer aquilo ficar pior, não é mesmo? Daí Kardec faz um comentário a essa questão que a Solange vai ler, são os dois próximos slides, o comentário de Kardec, vamos lá? Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem. Numerosos exemplos, tais são a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. No próximo slide. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Aqui você vai entender algumas coisas interessantes, que nós já falamos lá atrás no sonambulismo. Quando falamos do sono e dos sonhos, dos capítulos anteriores do livro dos espíritos, uma boa parte esteve voltada para as questões do sonambulismo. O médium sonambulico é aquele que sai do corpo e fica o corpo entregue a um estado de torpor, como se estivesse dormindo profundamente, enquanto que o seu perispírito vai em busca do entendimento das necessidades dele no outro lado. Nós vamos encontrar isso, inclusive, bem descrito em alguns capítulos do livro nos domínios da mediunidade, os chamados médiums de desdobramento, ou médiums inconscientes, médiums sonambulicos. Nessas condições, eles estão tão insensíveis, o seu desligamento do corpo é tão intenso, que os pesquisadores, e eu conheci uma médium que tinha essa característica, quando ela saía do corpo, algumas pessoas que estavam perto, até com o intuito de estudo, vejam só, iam estudar a sua faculdade mediúnica, elas queimavam a ponta do cigarro no braço da médium, ou pegavam um alfinete e enfiavam no médium, porque queriam provar que ela estava fingindo, que ela era uma pessoa que estava fazendo de conta, que ela tinha saído do corpo. E quando terminava a experiência e ela voltava ao corpo, ela via o seu braço queimado, ela via a agulha espetada no braço dela e não sabia por quê. Tal a sua insensibilidade em relação àquilo que estavam fazendo com o seu organismo. Então, você vê que no estado sonambúlico, esses efeitos de não sentir as dores, de não ser facilmente acessível a esse tipo de agressão física, ou aos maus-tratos que alguém possa receber, são comuns. São comuns. Como também os outros fenômenos, a transmissão do pensamento, da visualização à distância. Então, ele está dizendo aqui, no comentário de Kardec, que essas pessoas sofrem uma espécie de um sonambulismo desperto. Elas como que entram neste campo sonambúlico sem estarem adormecidas. E podem ser produzido isso pela influência coletiva, um sobre os outros. Isso os torna, ao mesmo tempo, um magnetiza o outro e o outro se deixa magnetizar. É um processo de uma hipnose, de uma influência coletiva bastante intensa. E é isso que Kardec está explicando. Quer comentar alguma coisa, Solange? Eu acho que está bastante claro, André. Essa questão dessa magnetização, vamos dizer assim, de mão dupla. Existe esse envolvimento dos pensamentos, das ações, essa magnetização. E acho que fica bastante claro. E Kardec, então, vai fazer uma pergunta relacionada a isso que você contou, a esse exemplo que você deu agora há pouco, com relação a médium, que passa por essas dores, esses testes ligados à sensibilidade. Porque Kardec, no próximo slide, no slide 12, ele pergunta o seguinte, Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos, submetidos às torturas mais atrozes? Isso mesmo. Tem a ver com aquilo que nós estamos falando. E olha, ele cita aqui médiums, né? Médiums, a sensibilidade física que se nota em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas atrozes. Não só necessariamente médiums, existem pessoas que suportam as dores e não se deixam levar, porque não sentem, não sentem o sofrimento naquele instante. E por que isso acontece? A pergunta dele. Vamos, então, ao slide 13, ver o que os espíritos respondem. Vamos lá? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. E aí, nesse caso, Solange, espera um pouquinho só aqui. Certas substâncias que nós conhecemos analgésicos, não é mesmo? Nós conhecemos substâncias químicas que tiram a dor, que fazem com que haja um bloqueio da transmissão elétrica, daquele sofrimento, daquela notícia desagradável, que não é sentido no local, é sentido no cérebro. Então, se você corta a ligação entre a ponta onde está a lesão e quem recebe, você não sente. Então, você vê as anestesias locais, as analgesias, elas produzem com a química um bloqueio. Então, em alguns casos, isso é explicado magneticamente como uma estrutura que atua sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em alguns, isso pode ser interpretado assim ou entendido assim. Continua, Solange. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Ou seja, a pessoa fica exaltada no seu pensamento, no seu sentimento, ela se desliga do corpo físico e ela se volta mais à espiritualidade. Isso pode fazer com que essas sensações, essa sensibilidade do corpo físico seja diminuída e ela não sinta as dores. Antes de continuar no slide seguinte, que é o término da resposta, eu quero fazer você lembrar de uma coisa. Quando você vai em algum lugar que você está muito emocionado, que você está assistindo um lugar, uma coisa linda, você não tem fome. Você pode ficar ali duas, três, quatro horas, você esquece de que tem que comer, você esquece que tem sede, você fica embevecido e isso geralmente é exatamente o efeito desse estar mais elevado, desconectado da nossa exigência biológica e de repente você não vê o tempo passar. Não ver o tempo passar é outra coisa. Você está assistindo alguma palestra, está assistindo algum filme tão lindo que de repente você fala, quando acaba, você fala, nossa, mas já acabou. Aí você vê, fiquei duas horas ali, atento e não percebi o tempo. Agora na continuidade, no slide 14, a Solange vai continuar a ler o restante da resposta. Vamos lá. Vocês não sabem que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? É exatamente isso que o André acabou de dizer, ou seja, quando nós realmente estamos preocupados com algo, parece que nós bloqueamos as sensações. Quantos não são, me vem à mente agora, quantos não são os casos, se bem que talvez aqui, não sei se encaixaria muito bem, mas em que as pessoas sofrem acidentes, por exemplo, e elas estão numa situação que de repente elas cortaram uma parte do braço, da perna, só que elas, apesar de terem feito o corte, elas continuam agindo normalmente, resgatam pessoas, saem do local do acidente, carregam coisas e só depois, quando elas param para ver o que aconteceu de verdade, é que aí sim elas começam a sentir aqueles efeitos no corpo físico. Então acho que tem um pouco a ver com isso, exatamente. Uma guerra. Tem pessoas na guerra que estão tão preocupadas em sobreviver que elas saem fazendo missões e quando elas voltam para o acampamento, que elas relaxam, aí o corpo começa a sangrar de um estilhaço que entrou, de uma bomba que explodiu perto e ela nem se deu o trabalho de sentir dor. E aí quando ela chega que ela vai perceber que ela está ferida. Há casos de pessoas que sofrem acidentes de carro, o pai, a mãe, que passam desespero para tirar os filhos de dentro do veículo e fazem tudo e às vezes estão com o braço lacerado, com alguma parte do corpo quebrada e eles não percebem. Vão perceber isso só depois que conseguiram resgatar todo mundo e aí então eles relaxam. Veja só. Então você vê que os espíritos estão explicando que são efeitos também do indivíduo que sai do corpo de uma certa forma consciente, sem notar isso, preocupado com um outro foco. E quando isso acontece, o organismo se concentra naquele ponto e deixa o restante para que o tempo depois é que venha a revelar. E na sequência, Solange, nós temos os slides 15, 16 e 17, que são os comentários que Kardec faz a respeito deste tema. O Rogério pode pôr para nós o primeiro deles, que é o slide número 15. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfaram, de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Veja só, essa sensibilidade não triunfariam se não estivessem sob um efeito anestésico. É o que Kardec está comentando. Nos suplícios, pessoas que vão ser decapitadas, pessoas que vão sofrer ataques violentos para perderem a vida e às vezes se mantém num sangue frio, numa calma, que não se explicaria se não fosse por essa sensibilidade suprimida pelo efeito anestésico psicológico, vamos dizer assim, que a pessoa se impôs esse sangue frio nos fanáticos religiosos. Alguns que se machucam, eles batem com pregos, eles andam em cima de ferpas, de farpas, de carvão incandescente, exaltação religiosa, ou entusiasmo, alegria, grandeza e glória, aquela coisa toda. E aí continua Kardec explicando. Vamos lá, Solange. Continua no mesmo slide. Sabe-se que no calor do combate, a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura a faria estremecer. Isso, pode ir para o outro slide, Rogério. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode se perguntar como ele pôde depender da autoridade para acessar em certos casos. A razão é que... Espera aí, Solange. Espera só um pouquinho. A pergunta de Kardec é exatamente essa. Dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos que podem fazer a pessoa ficar insensível naquela área. Como é que estes fenômenos puderam depender de uma autoridade que as possa fazer cessar? Como? Ou de uma autoridade que faça que a pessoa não sinta essas coisas? E aí nós vamos ver a continuidade. Isso. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. O slide seguinte termina a explicação. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha exaltava. De ativa passou a latente e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Ele está citando aqui o fato da autoridade do rei ter mandado fechar o cemitério. E com isso, os fenômenos acabaram, porque depois de algumas semanas não se ouviu mais falar disso. Ou seja, o que o rei fez, a autoridade real que mandou bloquear o cemitério e os convulsionários pararam, ou que proibiu que as pessoas tivessem convulsões, na verdade, é o que está dizendo aqui. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas suprimiu a causa que a estava exaltando. Aquilo que as pessoas estavam umas contaminando as outras. Agora, proibidos. Não tem mais isto. Esta influência coletiva, esta simpatia, não estava mais já gerando o fenômeno. Então, esta autoridade, como ele diz no final, seja a ordem do rei, seja alguma outra disposição para impedir que o fenômeno aconteça, ela não tem nenhum poder quando a convulsão está sendo produzida diretamente por espíritos. E ela é espontânea. Se uma pessoa está em um estado assim, você pode gritar, pode mandá-la proibir de ter esse acesso, que se for um espírito que estiver realmente fazendo isso, diretamente, essa autoridade não impedirá que o fenômeno aconteça. Engraçado que nós temos no livro Nos Domínios da Mediunidade, uma cena interessante, porque na sala em que eles estão recebendo os doentes para aquela reunião de desobsessão, tem um rapaz sentado, que está ali meio perturbado, está lá porque ele está em tratamento. E André Luiz conta, neste livro, neste capítulo específico, que em determinado momento da reunião, os espíritos coordenadores da reunião autorizam que se aproxime do moço uma entidade que o perturba, uma entidade negativa, que está em busca de vingança. Nesse exato momento, quando o espírito entra na sala e se aproxima do rapaz encarnado, que está sentado esperando o tratamento magnético, ele entra em um surto de epilepsia, ele tem uma convulsão epilética. Ele entra, então, num estado de choque cerebral causado por aproximação dessa entidade, que o destrambelha, ele não sabe como manter o equilíbrio, e ele, então, é afastado daquela sala, colocado numa saleta ao lado, onde ele recebe o tratamento dos espíritos e dos encarnados, que fazem com que este surto possa diminuir. E, então, André Luiz explica que a causa daquele processo, de um estado convulsivo, foi induzida pela presença de um espírito que, com o rapaz, ambos tinham compromissos de outras vidas, de vingança, de ódio, comuns, por isso que eles estavam tratando. O moço tem uma, como que um transe mediúnico, obviamente, torturado. Ele não sabe disto, mas, justamente, com a aproximação do vingador, ele se descontrola, o seu cérebro entra em um surto elétrico, uma tempestade elétrica, e ele, então, perde o controle dele mesmo. Urina na roupa, perde a capacidade de manter-se em equilíbrio. Então, você vê que os espíritos estão explicando que, naturalmente, a simpatia coletiva pode induzir comportamentos assim. Porém, quando eles são produzidos especificamente, genuinamente, por espíritos, não adianta ordenar que pare. É preciso ter todos aqueles cuidados que nós falamos lá no programa anterior, dos processos. Quem quer ajudar, precisa ter autoridade para fazer isso. E, no caso do livro Nos Domínios da Mediunidade, a autoridade superior estava tomando conta da reunião mediúnica, que eram as entidades que estavam ali para ajudar as duas criaturas, o encarnado e o perseguidor desencarnado. Não é, Solange? É, o que eu acho que é interessante, porque, muitas vezes, a gente se sente assim, nossa, será que o espírito pode fazer tudo isso conosco? Como é que isso fica? Se você não assistiu os programas anteriores, você precisa ver, porque lá está tudo explicado. E que o consentimento do subjulgado, se ele existe, é o que faz com que as coisas aconteçam. Que está havendo essa afinização, essa ligação. Nos programas anteriores, o André deu um exemplo muito interessante a respeito de como isso acontece. Que essa possessão não é essa entrada no corpo e a pessoa fica louca como se estivesse endemoniada. não. O espírito se aproxima e é como se você, sabe quando você convida alguém para morar na sua casa? E essa pessoa vem para a sua casa e você, quando ela vai morar, você fala, olha, esse quarto é seu, esse banheiro é seu, você fica aí à vontade. E, com o passar do tempo, essa pessoa, ela vai tomando espaço. Então, ela começa no quarto, depois ela coloca as coisas dela no corredor, depois a pessoa coloca as coisas dela na sala, e depois está tudo muito pequeno, ela precisa de mais espaço, ela vai empurrando você para o seu quartinho, o quartinho lá do fundo, e ela vai tomando conta da casa inteira. O André falou disso nos programas anteriores, então, é assim que se dá essa obsessão, essa subjulgação, porque nós deixamos, nós vamos deixando a casa livre para que essas entidades tomem conta, vamos dizer assim, elas nos influenciem completamente. então, depende muito de nós, vamos lembrar que nós estamos sempre no controle, e se nós tivermos essa determinação, essa vontade firme, isso não vai acontecer. Eu acho que é isso. É importante, Solange, importante a gente lembrar do seguinte, você tem que ser o dono de você, se você se deixa levar por emoções, se você gosta de se contaminar por turmas, você está propenso a entrar em estados desse tipo de convulsão social, não assim de transe mediúnico, mas de descontrole de comportamentos, de repente você se vê no meio da turba, inclusive no código penal existem figuras típicas de pessoas que cometem crimes no calor da multidão, você mata, você espanca, você faz linchamento, e você pacifista, fora dali você defende a vida, você é a favor da proteção dos animais, e na hora do do entreveiro que está no meio de todo mundo, você vai lá e bate, a mesma coisa quando um caminhão tomba e a pessoa está todo mundo roubando e você, ai, vou roubar também, vou pegar para mim, mas você defende a honradez, você defende a correção, ora, bolas, isso é um estado que também se aproxima de um desequilíbrio, então é preciso ter o controle de si mesmo para não entrar nisso. É isso mesmo, André, nosso tempo já está se esgotando, nós agradecemos a participação de vocês, é muito bom tê-los aqui conosco, não deixe de curtir, de compartilhar, você quer, vou me despedir e deixo vocês com o André, um grande abraço e até o próximo programa, vai lá André. Isso aí querida, nós estamos esperando a sua participação, mande e-mails para a TV Mundo Maior com a sua dúvida, com a sua pergunta, a nossa querida Regina Prata vai encaminhar para a gente tudo o que você está desejando e a gente possa te ajudar a responder, tá bom? Não esquece, nós estamos com o nosso programa Espiritismo Sem Mistério e também com o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro agora é Evolução em Dois Mundos, entre lá na TV Mundo Maior e você poderá participar também dessa viagem. Grande abraço, muito obrigado e muita paz. Termina aqui, Espiritismo Sem Mistério E aí